Música Olá, seja bem-vindo ao primeiro boletim do mês de fevereiro. Azenda aí! Iniciamos a edição de hoje lembrando que o Papo Francisco este mês pede que em nossas orações, sejam elas particulares ou em comunidade, coloquemos os irmãos migrantes, vítimas do tráfico criminoso, para que o clamor deles seja escutado e considerado. Vamos conferir as palavras do Papa neste vídeo. Nós mesmos estamos excluindo como sociedade. O desenvolvimento exclusivista faz que os ricos sean mais ricos e os pobres mais pobre. O verdadeiro desenvolvimento é inclusivo e fecundo, lançado para o futuro. Hoje, às sete da noite, a paróquia dedicada à Nossa Senhora de Lourdes, em Juazeiro do Norte, faz a abertura dos festejos alusivos à Padroeira. E atenção, seguidores! Amanhã, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Crato, realiza o pós-encontro do Segue-me, com o tema Cantai a Deus com Alegria. Vai ser às sete horas da noite, na Igreja Matriz. Cantai a Deus com Alegria. Eu me chamo Gabriel, faço parte do Segue, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, e gostaria de fazer um convite especialmente para você. Sábado, dia 8 de fevereiro, estaremos realizando o nosso pós-encontro, aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, a partir das 19h. Vai ser um momento muito belo, com adoração, com louvor, com animação. Então, a gente conta com você, nesse momento tão importante e significante. Você que é de Juazeiro, a partir das 18h30, estará saindo o Express Segue, da paróquia Menino Jesus de Praga, aí no Novo Juazeiro, para que juntos possamos estar participando desse momento. Então, a gente conta com vocês, sábado, 8 de fevereiro, a partir das 19h, na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Contamos com vocês, até lá. Neste fim de semana, acontece a Assembleia de Pastoral Paroquial da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, iniciando sábado à noite e sendo concluída no fim da tarde do domingo. O tema que eles vão refletir é com o Padre Cícero, construindo comunidades eclesiais missionárias. Agora eu vou convidar vocês a olharem novamente para o telão, porque este fim de semana também marca o início do Ministério Pastoral de alguns padres. Olha só! Amanhã, às 7h da noite, o Padre Antônio José do Nascimento vai ser apresentado como o novo paroco da paróquia Santo Antônio, em Antonina do Norte. No domingo, é a vez dos padres Edivan Carlos Guedes, paroco, e Arisson Magalhães, vigário paroquial, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Mauriti. A missa está marcada para as 9h da manhã. Ainda no domingo, mais às 6h30 da noite, os padres Fernandes José dos Santos Júnior e Tarcísio de Sales iniciam a missão de paroco e vigário, respectivamente, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Brejo Santo. Reforçamos que a participação dos paroquianos é fundamental nesta acolhida. Terça-feira, nosso Bispo de Ocesano, Dom Gilberto Pastana, viaja à Fortaleza para o primeiro encontro deste ano da Comissão Episcopal Pastoral para Liturgia da CNBB Nordeste 1, da qual ele é o Bispo Referencial. Na ocasião, as atividades do ano anterior vão ser avaliadas e as deste ano planejadas. Agora chegou o momento de conferir os padres aniversariantes desta semana. Amanhã celebramos o aniversário natalício do padre Francisco Roserlândio de Souza, diretor do Departamento Histórico da Diocese de Crado. E na segunda-feira, do padre Tales Eduardo Figueiredo, administrador da Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Jamacaru, distrito de Missão Velha, e do padre Wilton Leite, paroco da Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Campos Salles. Na terça-feira, rendemos graças a Deus pelo Ministério Sacerdotal do Frei Raimundo Ferreira de Matos, paroco da Paróquia São Francisco das Chagas, em Juazeiro do Norte. A primeira edição de fevereiro fica por aqui, mas não esqueça de compartilhar este vídeo em suas redes sociais. Até a próxima semana! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri